Vamos voltar agora com o Jairo Santos, porque tem município com novas medidas restritivas. Jairo, Cariri do Tocantins tem lei seca? Como é que vai funcionar isso? Isso mesmo, Monique. O município de Cariri do Tocantins, aqui no sul do estado, decretou essa semana a proibição do consumo e venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento comercial, industrial ou de serviços na cidade. Proibiu também o funcionamento do comércio das 22 horas, das 10 horas da noite, até às 5 horas da manhã e também continua o toque de recolher na cidade das 10 horas também, às 5 horas, portanto, o mesmo horário. Qualquer tipo de aglomeração ainda continua proibida ali no município. Essa medida veio depois que Gurupi, nessa semana, decretou a lei seca aqui no início da semana, porque existiam relatos de que pessoas pretendiam comprar bebidas em Cariri, já que é um município que fica a apenas 15 quilômetros aqui da cidade. Portanto, o prefeito do município de Cariri resolveu, então, decretar lei seca no município para evitar qualquer tipo de aglomeração na cidade, já que Gurupi está com esse decreto desde o início da semana, proibindo a venda e também o consumo de bebidas alcoólicas aqui no município. Monique? O famoso jeitinho brasileiro, né? Não deu certo dessa vez. Obrigada, viu, Jairo? O famoso jeitinho brasileiro, né?